Ah! Eu esqueci, que eu posso ir para a frente. Tataque. Eu acho que tem um novo. Eu não acredito. Entschuldigung. Ah, eu não posso mais manter. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, obrigado. Eu não posso mais... Não posso mais... Isso é muito difícil. O que é isso mesmo? Não é uma arma? Oh! 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 Ah, por que eu não consegui um só um treinador? Isso pode não ser tão difícil. Eu sempre tremo meus próprios. Ah, ok. Oh, meu Deus! Talvez eu precisar de um outro arma. Ou eu peguei um... Ah, certo? Um outro arma? Eu não sei. Ah, eu não quero tecer. Eu quero tecer. Obrigado. O que é que eu quero tecer? Ah, eu quero tecer. Ok, eu vou tecer. Eu vou tecer. Oh, eu vou tecer. Oh, eu vou tecer. Oh, eu vou tecer. Das Schwert ist einfach zu kurz. Ich brauche ein anderes, glaube ich. Zum Beispiel... Komm. Ich probiere mal das Bastards Schwert. Oh, eu vou tecer. Oh, eu vou tecer. Eu vou pegar o que eu conheço. Eu vou pegar o que eu conheço. Eu conheço o que eu conheço. Eu conheço o que eu conheço. Isso não existe. Ah. Isso foi o Flux. Estou totalmente atraindo agora. Tão 30 minutos atrás. Ahhhhhhhhh! Ahhhhh! Ahhhhhhhh! Ahhhh! Ahhhh... Ohhhhh... Oh man, irgendwie, irgendwie klappt das bei mir nicht, aber kann das doch nicht so schwer sein? Komm, ich probiere mal die Armpos, vielleicht klappt das ja besser, nur trei, nur trei Pfeile so, naja. Muss ich eigentlich nachladen, oder? Nein, ich muss nachladen, ich glaub's ja nicht. Das ging doch schnell. Wow, ich bin der beste Schütze überhaupt. Ja. Hä, wo ist mein Schwert? Wo ist die Maus? Ja. Ich glaub das Schwert bringt nichts. Gut. B. Bearbeiten. Ähm, Ausrüstung? Kurzschwert. Äh, ne Rauchbunde. Eine Latte. Kampfstab. Soll ich einen auf Kung Fu machen? Kampfstab für Trainingsschwert. Damage Trainingsschwert. Ähm. Ja, dann sollte ich aber die Rüstung wechseln. Gut. Ähm. So. Ähm. Was ziehe ich denn an? Ich ziehe mal diesmal die mittlere Kleidung an. Vielleicht kommt das dann ja was. Mit Kettenhemd. Okay. Beine. Äh. Wartenschutz und Hosen. Ähm. Und die Ausrüstung. Kein Kurzschwert, sondern... Ab hier. Welchen Level habe ich? Ich bin Level... Moment. Level. Äh. Kurzschwert. Der hat einen... Ach, der sieht doch gut aus. Ah. 4 Punkte. Äh. Okay. Gut. Das hier mache ich mal weg. Äh. Und jetzt? Gut. Das kurze Schwert nehme auch mal weg. Jetzt habe ich 5 Punkte. Damit kann ich mir... Ich probiere mal den... Grappchen. Nein. Warum? Äh. Den Kurzschwert. Oder? Ja. So. Na dann. Äh. Gutes Gelingen. Oh. Ui. Wir werden ja aber weit zurück... getrieben. So. 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 Da kann man nicht rein. Schatz. Ah. 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 Es hängt blau weg. Oh. Ah. 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 Das gibt es doch nicht. Ah, isso não existe! Oh! Eu acabei de atender! Ah, eu acabei de atender! Ah, acabei de atender! Ah, eu acabei de atender! Ah, eu acabei de atender! Um treinador! Ah, eu acabei de atender! Ah, eu acabei de atender! natürlich! Ok, agora eu acabei de atender! Der Ducau é muito melhor! Ah, People, eu acabei de atender! Ah, você é um corpo tranquilo, um osarak! Mordei! Ah! Eu vou tentar pegar o pei em boba. Ah, obrigado! Eeeeemmm... Oh! Oh! O que é que é isso? Um fete Hammer. Hã? o que é que é? Minch!